Bruno Rodrigues, ao vivo. Bruno, muito boa noite pra você. Muito boa noite, Mayara Rocha. Quero te dizer que tava com saudade aí dessa comunicação entre nós dois. Te sigo lá no Instagram, mas você não me dá a resposta, hein? Me segue lá. Arroba o Pesão Notícias. Admiro muito o seu trabalho. Esse fato, Mayara, aconteceu muito com você, Mayara. Ando, deixa eu conversar com você aqui, meu amigo de firma, rapidinho, meu colega de trabalho. Peço desculpas aqui. Poxa, porque quando eu estou na apresentação aqui do Alerta, sinceramente, chovem mensagens das pessoas que acompanham a gente. Mas eu vou já lá te procurar, viu? E desculpa. Ah, sou teu fã, curto tudinho lá. Procurar o peso da notícia. Desse tamanho, não tem como eu me esconder, Mayara. Mayara, quero aproveitar aqui pra mandar um abraço também. Tá aí, o recado tá dado. E aí, toda a sua equipe. Muito obrigada, Brunão. Beijão pra você, bom trabalho aí. Brunão, que trouxe pra gente aí todos os detalhes, mas é assim. Quando eu falo pra você que a nossa audiência é muito grande, é disso que eu tô falando. Tô aqui na apresentação do Alerta Nacional hoje, no lugar de Siqueirinha. Quando eu vou ali pegar um celular rapidinho, eu me perco nas mensagens. Muita gente conversa, parabeniza. Tem as críticas construtivas que também são muito bem-vindas. E vocês aí do outro lado é que fazem o nosso trabalho aqui. Trabalho é feito pra você, com toda dedicação, amor, carinho. Em relação às mensagens, a gente vai respondendo aí na medida do possível. Mas o Brunão, eu vou já procurar por ele ali, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.